No governo Fernando Henrique, no governo Lula, você não se sentiu tentado assim a criar um personagem? Isso eu me sinto tentado diariamente, diariamente, mas não dá pra fazer, sabe? Eu faço humor no programa, mas não posso fazer humor de personagem. Mas você tem um na sua cabeça lá, na sua casa que você recentemente tem montado na sua cabeça? Não, o que acontece é que, às vezes, na própria reunião de pauta que a gente faz, alguém diz assim, poxa, isso daria um tipo, isso aí daria um personagem, mas passou, sabe? Como também não dá pra eu voltar a fazer os personagens que eu já fazia, porque os personagens ficam com a mesma idade, mas o ator envelhece, então fica quase que patético eu querer fazer os personagens que eu fazia, há anos, 20, 21 anos, ou 20 anos, sei lá. Jo, você já teve, que tipo de problema você já teve com entrevistados que foram lá, falaram coisas que se arrependeram, ou não gostaram do resultado do que viram na hora da edição, ou não gostaram das suas perguntas? Quer dizer, que tipo de problema você já teve? Ou de tentativa depois de modificar o que foi pro ar, ou alguma coisa na justiça? Quer dizer, você tem problemas com entrevistados que vão lá depois e se chateiam ou se arrependem? Não, graças a Deus, não. Inclusive, que é como eu falei, se a pessoa acaba e diz assim, eu falei uma bobagem ali, dá pra tirar? Não dá, claro. Mas é uma coisa... Mas você não tira, não? Não, eu não tiro. Mas o entrevistado tem o direito de tirar uma... Tem, se ele fala uma batata aí. Que eu acho que também na imprensa, eu acho que o entrevistado deveria ter o direito de depois ligar e dizer assim, olha, eu falei uma bobagem ali, não põe isso. Eu acho que é um direito que ele tem. E, aliás, a imprensa leva uma vantagem, porque é muito mais fácil você numa entrevista escrita, você melhorar o entrevistado, fazer de um sujeito chato, um cara muito interessante, editando a matéria, é mais fácil do que na televisão que o cara está falando. E, às vezes, acontece isso. Às vezes, a gente pauta um entrevistado por alguma entrevista que a gente leu ou em jornal ou em revista, diz, olha, isso aqui é sensacional. E aí o entrevistado, quando fala, fica uma mosca morta. E aí Tchau, tchau.